Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Palestra TV. Terça-feira, todo mundo já sabe, é dia de show do porcão. E hoje eu tenho aqui dois convidados muito especiais que nem precisa apresentar pra vocês, todo mundo já conhece, mas pra quem não conhece, essa é a dupla mais famosa aí da turma da mídia palmeirense, é os Boca Palmeiras, sejam bem-vindos! Quando surge, rapaziada, é um prazer, obrigado Gui por chamar, é uma honra pra gente estar aqui participando dessa brincadeira, é uma honra poder estar aqui no seu canal, não diria a dupla mais famosa, mas com certeza a dupla mais feia da mídia palestrina, e cara, agradeço demais de coração, e todo mundo que vai assistir já pode ter certeza que é o que vai ganhar, né? Gui, boa noite, quando surge a todos os palmeirenses que estão assistindo, é um prazer estar aqui no seu canal. Pra quem acompanha um pouco do trabalho dos Boca, a gente já participou de uma brincadeira parecida, ele perdeu, agora ele vai perder de novo, ele vai perder de novo, vou explicar, não tem explicação, essa vida você ganha ou você perde, nessa vida você ganha ou você perde, ele vai perder, e olha que nem começou, hein? Mas eu queria te falar, eu queria te falar que o mais legal, vivando sério desse seu quadro, é que você, cara, transmite curiosidades e história do Palmeiras pra todo mundo, cara, então isso é muito louco, velho. É, eu vou me justificar. Me justificar? Você tá em outro programa, velho. Justifica no bate-pão que é segunda-feira. Vamos lá, fica à vontade, dou a palavra. Você indita depois. O negócio é o seguinte, a pergunta final, a gente empatou, os dois foram iguais. Pergunta final, sorteio. Ele tirou, se não me engano, quantas Copas do Brasil Palmeiras tinha, e eu tirei quantas pessoas exatamente cabem em Allianz Parque. É, é mais complicado. É, mas vamos lá. A dinâmica é o seguinte, pra quem não conhece o show do porcão ainda, são dez perguntas que eu faço pros convidados, e aí tem as alternativas, eles vão acompanhar na tela todas as alternativas lá, e eles vão escolher o que eles acham que é a certa, eles respondem, eu apresento aqui qual que tá a alternativa certa, e vai somando os pontos, e vê quem ganha mais pontos. Como eles estão em dois, hoje eu decidi fazer um contra o outro. Então, já percebeu que a disputa hoje vai ser bem, bem acirrada, porque os dois aí, além de serem irmãos, já tem uma disputa aí já há bastante tempo, então vai ser o seguinte, são dez perguntas também para os dois, vai ser a mesma pergunta pros dois, e a cada pergunta eu vou alternar. A primeira pergunta vai responder um, a segunda pergunta vai responder o outro, e assim sucessivamente, pode responder a mesma alternativa, caso acham que é a mesma resposta, e vai somando pontos, e no final a gente vê. Se caso der empate, o programa ele funciona de uma maneira, tem um ranking lá de todo mundo que participou. Então, por exemplo, no jogo aqui deu empate, vocês ficam empatados, o jogo fica empatado do jeito que tá, porém vai pro ranking lá geral, e fica uma somatória geral, vai cair no ranking geral, aí fica, no ranking geral fica único, né, como se estivesse disputado sozinho. E aí a gente vai tocando o barco, qualquer dúvida que tá surgindo, a gente vai trocando aqui. Beleza? Legal, fechado, fechado. Ah, antes de começar, por favor, aí pessoal que tá assistindo, se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilha com todo mundo, o canal dos meninos também, que vai aparecer aqui na tela pra vocês também. Por favor, vamos ajudar aí a mídia alternativa palestrina a crescer cada vez mais, e a gente vai com mais conteúdo bacana pra todo mundo. Inclusive, quem quiser indicar aqui embaixo outras pessoas pra participar, se você quiser ir de casa participar também, coloca aqui nos comentários e a gente vai conversando pra depois a gente marcar a participação de vocês. Então, bora pro jogo? Bora! Então, bora. Eu vou... Bora pra chuva. Eu vou dividir a tela aqui com vocês, e aí a gente vai começar. Ele deve estar nervoso. É passeio. Está valendo agora, então. Vai começar o show do Porcão dessa terça-feira. Vamos começar. Ó, já vou direto. É primeira pergunta já. Já fica esperto aí. Qual que é a maior goleada da história do Palmeiras em jogos oficiais? Então, vamos lá. Alternativa A, 12 a 0 para o Palmeiras contra o Prata de São Paulo. Alternativa B, Palmeiras 11, seleção de Lindói a 0. Palmeiras 8, marginal sem número 0. Ou, alternativa D, Palmeiras 11, internacional do Rio Grande do Sul 0. Quem quer começar respondendo essa? Os dois vão ter que responder essa pergunta, não. É uma pra cada, né? Não, os dois respondem. Os dois respondem. Só que responde um primeiro, depois o outro. Tá. Vamos por uma regra. Posso tentar pôr uma regra aqui? Vamos lá. Em uma, ele responde primeiro, na outra, ele responde primeiro. É isso aí. É essa mesmo. Tá, beleza. Então, começa com você primeiro, Lê. Aí, depois, na segunda, ele responde. Tá. Eu confesso que eu não tenho certeza aqui. Eu posso fazer uma colocação aqui? Vamos lá. Nessas suas perguntas, goleada da história do Palmeiras, você pega só o Palmeiras ou você pega a palestra de Itália também? É, nesse caso aqui, é geralzão mesmo. Desde 1914. É. Boa. Eu vou no... Todos são dados oficiais, tá? Tá. Eu vou na alternativa... Eu vou na B. B de bola. B de bola. Palmeiras 11, seleção de Lindóia 0. É. E o Dom? Eu vou... Eu vou... Eu vou de alternativa A, pra não copiar ele. Eu também não tenho certeza, mas eu vou de A. A, eu acho que é a D e a C, eu descarto. É, eu também. Eu iria na... Foi um chute aqui da A e da B. Eu vou na A, porque eu tiro a palavra seleção. Eu vou nessa lógica, jogos oficiais, eu tiro a palavra seleção e vou de letra A. Então, beleza. Então, alternativa A pro Dom. Alternativa B, Palmeiras 11, seleção de Lindóia 0, pro Lê. E agora eu vou apresentar pra vocês qual que é a alternativa certa e vamos ver quem começa aí na frente. Tu quer, Rita? Nossa, essa não sabe nada. Os dois erraram. Caraca, você sabe quando foi esse jogo, Gui? Cara, eu até peguei na pesquisa, eu peguei, mas aqui eu acabei esquecendo de pôr. Mas já foi... Foi bem no comecinho, acho que foi 17, 15, por aí. O Inter mesmo, o Inter que a gente conhece. O Inter do Sul mesmo. Caraca, que surra, hein? Em jogo oficial, né? Esses outros placares, eles são reais, só que são jogos que não são... Além da letra C, o 8x0, que foi oficial, mas os outros não foram. Então, letra D, que é a correta, 11x0 pro Palmeiras. Tá. Que surra. Então, por enquanto, 0x0 aí no placar. Só falta terminar 0x0, ok? Vai, vai. Ó, pra vocês verem que não tá fácil também. Tá, nossa. Segunda pergunta, vamos lá. Em que ano foi criado o atual distintivo do Palmeiras? Alternativa A, 1926. Alternativa B, 1942. Alternativa C, 1959. Ou alternativa D, 1961. Eu que respondo essa... Essa você começa respondendo. De novo, eu tô em dúvida entre duas, mas essa eu tô certeza que são as duas corretas. eu vou de letra D, 1961. Letra C, 1959. Já posso fechar, então? Pode fechar. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês acertaram. Nossa! 42. Foi logo na virada do Palestra Itália? É esse aqui, é que depois, nos outros anos, tiveram algumas pequenas mudanças ou atualizações, mas esse aqui, ó, foi em 42. Ô, louco! Eu jurava que mudou do Palestra Itália, porque era o Palestra de São Paulo, né? E depois, depois, É, foi o que eu falei. É o Palestra de São Paulo. Eu pego esses dados todos os oficiais, né? Pode ser até que alguma coisa ou outra, seja de um outro site que não seja específico do Palmeiras, mas a gente vai buscando esses dados. Lógico! Mas esse aí, deu 42. E vai ser 0x0 essa bola! Continua 0x0. Jogo acirrado, está muito acirrado. Tá, tá bom, né? Ô, louco! Terceira pergunta. Contra quem foi o primeiro jogo internacional da história do Palmeiras? Também contando com a história inteira desde que surgiu aí o Palestra, né? Então, foi contra o Milan, foi contra o Real Madrid, seleção uruguaia ou seleção paraguaia? Tá. A seleção uruguaia foi em 1965, cara. Será que eu sou o primeiro? Então, não foi o primeiro, eu não consigo ir na sua cabeça. O Palmeiras ganhou do Real Madrid antes disso. O Paraguai, eu não sei. O Milan, eu não sei. Agora, quem começa respondendo é o Ler. Sou eu. Sou eu. O Paraguai, eu não sei. O Milan, eu não sei. Então, eu vou chutar no Real Madrid. Mas, pera, o Palmeiras é um clube de origem italiana. É A, Milan. Milan. Milan, alternativa A. Vai no Milan. Letra A, Milan. Eu acho que o Dom, tava com um cara que o Dom também ia nessa. Cara, é que o Palmeiras que ganhou do Real Madrid foi o Palmeiras Ademir. Ele confundiu. É verdade. Vou de lá, Milan. Milan. Então, os dois vão na mesma resposta agora, letra A, Milan. A não ser que rolou um Seleção Paraguai. Aí, eu não sei, mas eu vou no Milan. Vou no Milan, também. Então, beleza. Então, vamos ver se vocês acertaram. A resposta certa é... Ah, não. Eu tô descobrindo nesse programa que eu não sei nada de Palmeiras. Ó, mas eu avisei que o da Seleção Paraguai eu não sabia, velho. Pois é. Eu também, pra mim, foi uma surpresa quando eu descobri. E foi logo um 4x1 pra nós, uma goleada logo na Seleção Paraguai. Mais um erro de vocês. O Uruguai foi que o Palmeiras representou a Seleção, né? é isso. É, na verdade, nem foi Palmeiras nessa Seleção. nem caberia aí. Sim, sim. Então, continue empatado. Vocês são... Não é possível. Essa bela discurta do zero a zero. Sete perguntas. Sete perguntas. Agora eu tenho certeza absoluta que também vocês nunca mais vão esquecer disso. Não. Isso é o legal do seu programa aí, velho. Nem nós, nem quem tá assistindo, cara. Sim. É, então, até eu, quando eu pesquiso, eu pego coisa que eu também não lembro, que eu também não sei, porque aí você já vai aprendendo junto, né? Então é bem interessante. Próxima pergunta. Quem que foi o primeiro presidente do Palmeiras? Ezequiel Simone. Alternativa B, Augusto Vacari. Alternativa C, Ludovico Bartiani. Ou alternativa D, Giuseppe Perroni. agora é o Dom que responde primeiro. É. E essa é a quarta pergunta. Ah, Arada. eu não sei, cara. Não sei, não sei. Quando você não sabe, tem que chutar, amigão. Eu não sei. Eu tô com uma vontade de chutar a letra D, mas eu vou chutar a letra B, Augusto Vacari. Isso é algo que a gente já leu. Não lembro, né? Só que eu não lembro. Vacari é famoso pra mim, mas eu vou, pra discordar dele, eu vou na D, Giuseppe Perroni. Giuseppe Perroni e Augusto Vacari, né? É. Vão fechar nessa mesmo? Bora. Não, não. Então, vamos lá. Tá nervoso. É a quarta pergunta. E vamos chegar praticamente na metade aqui, hein? Quarta pergunta, vamos ver a resposta certa. Não é possível, irmão. Essa eu nem sabia. Não, não é possível, velho. Eu chutei, eu chutei, assim. E o pior é que isso aí eu já li alguma vez na minha vida e eu não lembro de ter lido sobre o Ezequiel aí. É, então, eu também não conhecia. Ezequiel? Isso não é nome de presidente de palestra Itália? Pois é, pois é. Quando eu bati o nome, eu conheci o Vacari e o Ludovico eu tinha uma leve lembrança, mas o Ezequiel também não conhecia. Bom, que ótimo. Zero por cento de aproveitamento. Ninguém acertou nada. Ninguém acertou nada até agora. É, mas o jogo começa agora. Geralmente, na metade do jogo tem mais emoções. É verdade. Vou aproveitar aqui que nós vamos para a metade do jogo. Eu queria saber de vocês, antes de ir para a quinta pergunta, a história dos Boca. Como surgiu, como que surgiu não só o canal, a história das redes sociais, mas também como vocês tornaram palmeirenses, já nasceu palmeirense, foi por alguém que incentivou a mãe, o pai, a avô. Como é que é? Conta isso aí para mim. Cara, na verdade, meu pai, já falecido, era palmeirense, roxo, e eu nasci palmeirense por causa dele. Ele me leva ao estádio desde 93, né? O Dom vai desde 99, o Dom é cinco anos mais novo do que eu. Nós somos dois palmeirenses apaixonados, que achávamos que conhecíamos sobre o Palmeiras, mas não conhecemos, pelo visto, conhecemos absolutamente nada. Mas dois palmeirenses apaixonados, gente, foi em tudo quanto é jogo, desde a década de 90 até hoje, né? A gente respira o Palmeiras. Os Boca, na verdade, foi uma consequência de amor à zoeira e amor ao Palmeiras. A gente fez um vídeo brincando em 2015, quando a gente eliminou os gambá do Campeonato Paulista, brincando. Uma paródia, uma primeira paródia, postamos na página da banda, na época, não existia os Boca, era o Dom e o Leandro. E aí surgiu os dois irmãos que fazem paródia, o de Toca, que eu uso a Toca antes de fazer os dreads, e tal. E ele usa o boné. E a partir de isso, o vídeo viralizou e tal, e a gente montou o projeto dos Boca. Mas, na real, somos dois irmãos apaixonados pelo Palmeiras e ponto, cara. É isso aí, cara. Exatamente. A gente ama o Palmeiras desde sempre, né? Sempre. E os Boca surgiram pelo amor que a gente tem ao Palmeiras. O nome mesmo, os Boca, é porque a galera vinha ver jogo do Palmeiras aqui e vão na casa dos Boca. Boca é do sobrenome. Sobrenome. E, cara, esse lance do canal e tal foi um plus maravilhoso pra gente, que a gente só continuou fazendo o que a gente sempre amou fazer, que é torcer do Palmeiras. Pô, que legal. E quando que deu esse, assim, além desse vídeo que vocês fizeram e que viralizou, quando vocês deu aquele estalo, assim, alguma coisa que vocês fizeram e que vocês perceberam que agora, tipo, nossa, agora isso aqui é o que a gente vai levar, um vídeo, uma ação, ou o primeiro evento que vocês foram lá no Palmeiras pra fazer, o que rolou? Cara, a gente fez esse vídeo e viralizou, ok, mas eram números, eram números por si só. Aí a gente chegou a fazer mais alguns que viralizaram, só que em 2016, a gente fez uma música, um clipe, ao viver de imponente o Primeiro e Eterno, né, e a gente chegou na sede, no CT do clube, o Paulo Nobre desceu as escadas na época, eu lembro como se fosse hoje, cara, arrepia, e ele falou, caralho, vocês dois existem? Tipo, como assim a gente? Como assim a gente? Você existe? Cara, a partir daquilo, muita coisa aconteceu na nossa carreira, o nosso clipe, ele foi pro telão do Allianz Parque, a gente começou a fazer eventos no Brasil inteiro, nos encontros de palmeirense, cara, a gente fez joguinho de celular, aí realmente virou um produto, né, a gente tem o programa de rádio, tem o pós-jogo, tem o Boca News, e realmente virou um trabalho que demanda agenda, demanda tempo, a gente não vive só disso, isso é um trabalho, a gente vive de outras coisas, mas foi a partir daí que eu acho que, puta, cara, precisa de um tempo maior, porque isso aqui é um trabalho. Foi isso aí. Nossa, que show, muito legal. Bom, agora que deu aquela acalmada, vamos voltar pro jogo, que é o que tá valendo aqui, nós vamos pra quinta pergunta. pegou pesado nas perguntas, hein, Gui? É, peguei pesado, peguei pesado. O pessoal tava reclamando, ficava muito fácil, eu tive que pegar pesado. É, eu vou ficar em último no ranking geral. Vamos lá, então, pra quinta pergunta. Ó, pergunta de Libertadores, você que responde agora primeiro. Além de 99, quais foram os outros anos que o Palmeiras disputou as finais da Libertadores? Então, alternativa A, em 61 e 67, em 74 e 79, letra C, em 1961 e 68, ou alternativa D, 68 e 74? Eu vou na C, 61 e 68. E o Dom? eu vou na C, eu vou na C, eu não sei se foi 68 ou 67. Eu também. Então foi no chute, o Lê. Não, é 61 e 68, é isso aí, é a C mesmo. Vai, me copia aí, bonitão. Não, não vou copiar, eu vou em... 1 a 0 pra mim, amigão. Ou me copie, ficou 1 a 1. 61 e 67, letra A, não vou copiar. 1 a 0, resposta acerta C. 61 e 67 pro Dom, 61 e 68 pro Lê, vamos ver quem acertou. Resposta na tela. Come on! Essa eu fui mais consciente. Finalmente, saímos aí do 0 no placar. Legal. 1 a 0, então 1 a 0 pro Dom. 1 a 0 pro Lê, o Dom... 1 a 0 pro Lê, o Dom agora tem que buscar o resultado, e é ele que responde agora a próxima pergunta primeiro. Então vamos ver aqui a sexta pergunta. quantos títulos do torneio Rio-São Paulo o Palmeiras tem? 3 títulos, 4 títulos, 5 títulos ou 6 títulos? Vamos lá! Calma, tô pensando. Pensando o quê? Essa é uma que eu não sabia... Letra A, 3 títulos. Letra A, 3 títulos. Os dois vão com 3 títulos? Sim. Será que foram 5, mano? A resposta certa é... Eu falei, será que foram 5? Foi na raiva aí, foi na velocidade. É, é, é. Bom... A pior é que eu lembrei dos 5, mano, e aí... Pois é. 5 conquistas aí do torneio Rio-São Paulo, essa foi a sexta pergunta, vamos pra sétima. Continuam a 0 o jogo aí pro Lê. Sétima pergunta. Técnico que mais treinou... Ah, essa é o Lê que responde primeiro. Técnico que mais treinou o Palmeiras em toda a história do clube. Alternativa A, Osvaldo Brandão. Alternativa B, Ventura Cambon. Alternativa C, Luxemburgo. Ou alternativa D, Felipão. Não sei se o Lucha passou, eu vou na A, Osvaldo Brandão. A, Osvaldo Brandão. Posso fechar nessa? Pode. Pode. Eu tô puto com a do Rio-São Paulo ainda. Alternativa Certa vai aparecer na tela pra vocês. É isso aí. Os dois acertaram. É bem acima, é bem acima. O Felipão quase chegou, mas não era... É. Cara, eu tô puto com o Rio-São Paulo, eu ainda lembrei. Puta, eram 5. Bom, mas ainda você tá na frente 2x1. É, mas a do Rio-São Paulo foi a mais fácil que teve até agora. Pois é, pois é. Então vamos pra lá. Oitava pergunta, as últimas 3 aí chegando. Ainda dá pra virar o jogo aí. Vamos lá. Em quantos países o Palmeiras já disputou algum jogo? Nossa, é menor, hein, velho? Alternativa A, 25. Alternativa B, 30. Alternativa C, 35. Ou alternativa D, 40. É você, né? É, calma. Deixa eu... Deixa eu contar quantos países tem no mundo. Não, eu vou chutar, não, mas chutar de olho fechado. Cara, eu vou... Eu vou chutar a letra B, 30. Eu jogo o regulamento na mão. Olha aqui, olha aqui, menina. Ah, meu Deus do céu. É, no máximo, continua do jeito que tá, né? É regra, velho. Pois é. Só seguir as regras. Então vamos mostrar. Vocês falaram a letra B, 30. E a resposta certa é... Dá pra saber, sacou. É. Só falta acertar. 35. Eu errei por 5, tá bom. Ah, tá bom. Tá perto. Eu tô pulpo no São Paulo, juro por Deus. Inacreditável. Errado essa é inacreditável. E que foi 5 também. Olha só que coisa. Bom, faltam duas perguntas. Pra nona. Agora é a nona pergunta. Nossa, a gente foi muito mal, cara. Tô com vergonha. Se eu acertar, acabou. Não. Nem matemática, sabe? Posso empatar. 3x1. Se eu acertar e você errar, vai ficar 3x1, você vai pra última. Ah, tá. Se acertar e eu errar. Você não falou isso. Vai, mas é o que vai acontecer. Vou fechar o jogo no 9. Vou fechar no 9. E agora quem responde é o Lê. Primeiro. Então, nona pergunta. Quantos gols no ano fez o time de 1996? No ano todo, hein? Não é só no campeonato. No ano todo. Alternativa A, 189. Alternativa B, 200 gols. Alternativa C, 207. Ou alternativa D, 220 gols. Alternativa C, 207. Alternativa A, 189. Tô nervoso, mano. Vai. Vou fechar nessas, então. Então, alternativa A pro Dom. Alternativa C pro Lê. Resposta na tela. Erraram. Mais uma. Ele não acertou. Podiam falar. O time é de mais de 200 gols, né? É, rapaz. Deixa eu falar, bom. Fala, fala. Essa daí foi impressionante. A palavra a gente tem, né? Bom, nós estamos... Vamos chegar agora na décima pergunta. Na última pergunta. Vocês sabem que eu já ganhei, né, velho? Porque ele responde primeiro. Mas tá tudo certo. O Pedro Boca vence Dom Bocairinho mais uma vez, família Palestrina. E tá ficando acirrada essa disputa aí entre os dois, hein? E, ó, depois que essa quarentena toda acabar, que isso tudo passar, a gente faz uma parte dois aqui ao vivo, pessoalmente, pra ser mais legal ainda. E aí eu faço pergunta mais difícil ainda também. Ah, não. Não, porra. Não tem como. Não tem como. A única fácil foi a que a gente errou. Bom, erramos todas também. Bom, vamos lá. Décima pergunta. O Dom vai responder primeiro. Se ele acertar e o Leandro errar, acabou. Empatado. E aí, a gente marca uma próxima. Vamos ver. E olha que empate vai ser dois a dois, hein? Cara, se eu errar, era assim. Não, não, não. Nossa, eu tô puto. Décima pergunta. Qual foi a temporada oficial em que o Palmeiras venceu mais jogos? Alternativa A, 1959. Alternativa B, 1993. Alternativa C, 94. Ou alternativa D, 96. Você vai jogar com regulamentos ou aí você tenta acertar? Pensa aí, cara. Você vai tentar acertar ou não? Eu tô tranquilo. Eu tô leve. Eu tô leve. Eu sou um cara de 100 quilos leve nesse momento. Quando você fala temporada... Temporada é um ano, cara. Beleza. É, o ano completo, todos os jogos, todos os campeonatos. Disputa do começo ao fim do ano mesmo. Ah, eu tô tranquilo. Você quer não ver minha resposta? Não, pode responder. Joga a regra ali, meu. A regra é definida antes do jogo. Eu tô tranquilo. Se puder me trazer uma cerveja aí, mãe. Cairia muito bem, inclusive. Eu vou. Você não vai alugar nenhum. Você perdeu já. Ah, mas eu quero acertar essa. Eu vou de... Não sei. Não sei qual é. Vai ser outro chute. Eu vou de 1994. Apesar da resposta correta ser 1959, eu vou em 1994. Beleza? Ai, meu Deus do céu. Só pra tirar uma onda. Eu vou em 94 aqui com o regulamento e aí você me fala quem ganhou o jogo. Beleza, beleza. Beleza? Bom, os dois foram de 94, letra C. Vou apresentar a resposta aqui. Vamos ver quem que é agora. Não tá nem olhando. O Dono tá nem olhando. Pô, a resposta certa é... Ah, é! Acertamos, porra! Acertamos juntos. Que legal, velho! Ó, mas o Leandro falou que o certo era 59, hein? Eu ganhei. Tirei uma onda. Eu ganhei. Então, no final, ficou 3x2. De 10, eu acertei 3. Nossa, é vergonhão. É vergonhão. Se eu fosse pra uma escola, eu ia tirar 3 na prova. Exatamente. É recuperação essa da Rui. Não, não, não. Na real. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. É, é, é. A gente errou a fácil, que era o Rio São Paulo, realmente. Mas as outras são perguntas, cara. A outra que a gente acertou do Brandão era meio fácil. Era fácil. Acho que 20% fácil. Tinha o Brandão e o Rio São Paulo. Mesmo tendo errado, o assunto era fácil. Sim, essa daqui, cara. O único porém que eu não coloquei 59. Eu só não coloquei 59 pelo fato de, na temporada, ter menos jogos. Antigamente, tinha menos jogos. Tipo, se você pegar uma média, o percentual de 59 é maior. Mas, com certeza, não tem muito medo. Ah, faz sentido. Faz sentido. Exato. E 93, o ano que eu nasci, com certeza, não foi? Porque você perde tudo, imagina. Cara, eu queria falar que, mais uma vez, o Dom perdeu pra mim em alguma coisa dos Boca. É impressionante. Segunda coisa. Ó, vou falar uma coisa pra você, que tá no nosso canal, quem quiser assiste. Desafio dos Boca, quem pega a pênalti do Evair. Vai lá, eu ganhei. Desafio dos Boca, cruzamento do Wendel. Eu ganhei. Desafio dos Boca, pênalti em Allianz Parque. Eu ganhei. Espera, espera. Você perde tudo. Agora, escuta. Você perde tudo. O meu time contra o time dele. 11 a 1 pra mim. 11 a 1. Seu time depende de outros jogadores. 11 a 1. Depende de outros jogadores. Você tinha uma... Depende de outros jogadores. Depende de outros jogadores. Depende de outros jogadores. O Ademir Daguia. O Sérgio tava no seu time. Não interessa. Ademir Daguia tava no seu time. Valendo aqui, deu eu, né? Quem ganhou? É. Foi o Leandro. Vencedor do Show do Porcão. Não, mas, Guilherme, eu quero te aplaudir. Tá bom. Eu quero uma revanche. Eu quero uma revanche. Eu preciso ver. E nós vamos combinar. Na revanche, a gente faz essa revanche pessoalmente. E a gente vai criar um castigo. Pra ficar mais encirrado ainda. Boa. E posso sugerir uma coisa? Claro. Na revanche, que ele já vai tremer. Um não vê a resposta do outro. Pode ser? Beleza. A gente faz uma pranchetinha, alguma coisa assim. Tem que responder ao mesmo tempo. Ou um sai, o outro responde. Não sei. Fechado. A gente faz dessa forma. Boa. Combinadíssimo. Gui, muito bom, hein? Parabéns pelo programa. Ah, obrigado. É muito legal. Cara, é um puta conhecimento do Palmeiras. Que, sinceramente, eu não conhecia. É uma coisa que eu... Porra, qual será que é? É uma coisa legal. E a gente aprende de uma forma divertida, cara. Sim. Então, cara, é uma proposta fantástica. Realmente... Porque, sinceramente, seria muito fácil, né? Você virar... Quais foram os anos do título brasileiro do Palmeiras? Quantos títulos? Isso. Quem é o maior artilheiro? É uma cultura que a grande maioria realmente já sabe. Tem gente que não, mas a grande maioria já sabe. Isso daí é fantástico, cara. Gente, valeu. Obrigado mesmo. Muito bom. Eu fiz as palavras de vocês. Realmente, eu fugi muito do óbvio. Eu fui atrás de coisas que a gente normalmente não vai atrás. Ou que fica mais de canto. Então, com essa ideia mesmo. Se divertir e aprender. Essa é a ideia. Espero que muita gente aqui consiga aprender bastante coisa da história do Palmeiras através do meu canal aqui. Obrigado demais pela presença de vocês aqui. Fico muito feliz que vocês tenham participado. Tenham gostado da brincadeira. Curti demais, mano. Quem também está assistindo aqui, eu espero que já aproveite e se inscreve nos canais aqui da gente. Continue acompanhando. Quanto mais vocês se inscreverem e curtirem, eu vou continuar chamando mais gente. Até se vocês mesmos quiserem indicarem agora pessoas aí para eu ir atrás, para fazer, para ver quem brinca, quem não brinca, a gente faz. Lógico. Quando isso tudo acabar aqui, eu quero fazer pessoalmente com todo mundo, porque é legal até fazer aqui virtualmente, mas pessoalmente com certeza vai ficar muito mais bacana. E é isso. Só tenho que agradecer mais uma vez. Foi muito legal, muito divertido. Bom, vocês já falaram, né? Então vocês gostaram, então eu já fiquei muito feliz. E é isso, gente. Valeu mesmo, de coração. O espaço está aberto para vocês aí comentarem, falarem aí do canal de vocês, dos projetos. Enfim, fique à vontade. Muito obrigado, Gui. Realmente foi muito legal, muito divertido, muito conhecimento. A galera que não segue a gente, já se inscreve no canal, os Boca Palmeiras, Boca com dois Cs. Instagram, Facebook, YouTube. Um conteúdo semanal aí para vocês nessas nossas redes. Muito conteúdo, muita brincadeira, muita cobrança. E estamos aí, né? E vamos fazer isso para sempre, com certeza. Muito obrigado, família Palestrina. Sigam os Boca, como o Dom falou, em todas as redes. Quanto mais você seguir, mais você vai ver que o Dom perde para mim em tudo que participa. Foi muito louco isso aqui. Brincadeiras à parte. Muito bom aprender sobre o Palmeiras para o seu programa. Aprender com todas as pessoas da mídia palestrina. E também de quem não é mídia palestrina. A galera que está no canal, frequenta o chat, faz comentário. Palmeiras é uma família só, gente. Então, estamos juntos demais. Espero ver todo mundo nos jogos aí. Quando acabar a pandemia. Exato. É verdade. Como tudo. Esse programa aqui vai ao ar quando o campeonato já aconteceram alguns jogos. Mas o que vocês acham aí desses próximos jogos do Palmeiras? Principalmente contra os Gambá e contra o Água Santa, que é o restante da primeira fase aí. Vocês acham que vai bem? Gui, eu vou ser muito sincero, cara. É difícil a gente esperar e afirmar alguma coisa depois de muito tempo parado. O jogador começa a entrar em um princípio de reversibilidade, cara. Então, o jogo provavelmente vai ser mais feio, vai ser mais lento. A parte dos dois times. É difícil esperar. E mesmo no meio de toda essa dificuldade, Palmeiras 6, Gambázada 1. Toma, o jogo já foi, para quem assistiu, né? Espero que tenha sido isso mesmo. Mas eu acho que vai ser o campeonato. Acho que os times só vão voltar a engrenar ali na terceira, quarta rodada do Brasileiro. E olhe lá. São quatro meses sem jogar. É muito tempo. Sem especificidade do esporte. Treino diferente. Não sei, hein? Vamos ver. Espero que dê certo quarta-feira no jogo. E espero que o Palmeiras se consiga campeão paulista e vá bem no Brasileiro. Mas não acredito em grandes jogos até tudo voltar ao normal, pelo menos, de treinamento. Com certeza. Gente, é isso aí. Terminou mais um show do porcão. Eu agradeço a você que ficou aqui até agora assistindo aqui comigo. Com o rapaziada, com o Lê, com o Dom. Foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Compartilha com todo mundo. Tamo junto mais uma vez. Fiquem com Deus. Avante palestra. Tamo junto sempre. É nóis. Valeu. Avante. Falou. Sele, 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 sele. Sele, 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 sele. Sele, sele. Por favor. Viva a gente a corpo. Viva a gente a corpo. Ação da minha vida.